Fala galera, desgraça, ah morre, fala galera aqui do canal, quem quer falar de youtube com vocês aí, deixa o like e inscreve no canal porque não tem nenhum inscrito E esse daqui é o João Vitor próprio Olha pra câmera De novo Ah morre Eu vim avisar que amanhã tem vídeo Amanhã tem vídeo aqui no canal, tá ligado? Vou falando pra tu aqui, a improvisada Amanhã tem vídeo novo aqui E bom gente, eu vim aqui avisar os negócios pra vocês E deixa o like, se inscreve no canal Eu tenho vários vídeos aí no canal Esse bichinho aqui O primeiro vídeo dele ganha 40 visualizações Como é que você conseguiu isso, cara? Responde aí, cara Responde aí, cara Jogando forte Valeu É mentira? Tchau 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 Tchau